A Rei dos Coins tem os melhores preços do mercado. Compre gemas e bênção da lua nova com desconto agora, utilizando o meu link que está na descrição do vídeo. Arô! Salve, salve, galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Japeta. Hoje vamos aqui para mais um Abismo Express, na conta do LuizãoBK, AI-60, Irashaimace. Irashaimace, o que é isso? Já ouvi isso em algum lugar. Lumine! Eita! Bem-vindo! Vamos ver aqui. O LuizãoBK já fez duas vezes a Abismo Express. Na primeira vez a gente usou a Raiden, na segunda vez a gente usou a Sayu Kikadadura. Sayu com a Xanion. Vamos ver o que a gente vai usar hoje. Vamos ver aqui de novo os personagens. Temos Navia, Xanion, Xiao, Jin, Ayaka, Raiden C3, Okusei, Kurina C3? Ah, porra! Naná, Yelan, Mono C2, Chide, Rutal, Diluc, Kuki, E aí? Quem que vocês quer que eu uso? Nossa, a última vez foi a Sayu. Foi a Sayu Kikadadura. Dessa vez acho que não dá pra inventar muito não, hein? Não vai dar pra inventar muito não dessa vez. Porque o Abismo tá mais difícil. Ó, já que a galera quer que eu use alguém que, né, tipo, alguém que não faz tempo que eu não uso, um Shark que tá ruim nesse Abismo, então a gente escolheu aqui que a gente vai utilizar a Ayaka, tá? Porque tem o Escudo Cryo aqui, tem o Escudo Cryo aqui, então o time da Ayaka não tá muito legal, né, nesse Abismo. Então a gente vai usar a Ayaka na parte de baixo, e aí, pra quebrar aqui o Escudo de Gelo, eu vou enfiar um Bennett junto lá, e ela vai dar uns danos Pyro ali, mas... É isso? Né, é isso, é pra isso quem tá aqui, pra fazer doideira. Então a gente vai usar aqui a Ayaka, Bennett, acho que vai ser melhor um Chiquinho mesmo, junto com o Kazuhan. O segundo time a gente decidiu que a gente vai fazer na roleta, tá? Na parte de cima. Se for alguém que não tá buildado, aí vai ser o que tiver mais pro lado direito, aqui, tá? Pra não precisar ficar rodando várias vezes. Então, Pou! Vamos ver. Ai, Ningguang. Ai! Ai, sacaneou, hein, véi? Porra, isso aqui foi sacanagem, hein, mano? Puta merda, não tinha um melhor, não? Ningguang, e pior que tá level 90. Não, mas tudo bem, a gente bota alguém pra... A gente finge que a Ningguang que tá carregando, né? Não tem problema, não. A gente finge que ela tá carregando, mas a gente bota a Furina junto. Bota a Furina junto ali, pô. GG. Como que ela tá aqui? Vai ser 6, 7, 8, 11. Me... Ningguang Hyper Bloom. Ningguang Hyper Bloom. Ai, caralho. Tá, vai ter que ser... Furina. Tem que ter alguém pra rilar ela aqui. Ó, a gente vai fazer isso. Eu acho que é o mais forte que a gente consegue aqui, porque eu não vou poder usar o Bennett, né? Nessa comp. Aqui vai ter 2 Power Rangers e um Teletub, né, véi? Não é possível que a gente não carrega a Ningguang ali pro sucesso, né? A Ningguang vai ser carregada até o... Até a câmera de Jade. Eu confio. Nem vou olhar a build. Vou do jeito que tá. Eu confio. Nem vou olhar a build que eu tô confiante. Aí... Nossa. Nossa, olha esse Steam, mano. Caramba, tá diferenciado, hein? Ó lá. Um personagem de cada elemento. Mano, eu usei todos os elementos, véi. Ó lá. Isso é Genshin Impact. Usei todos os elementos. 100% de aproveitamento nos elementos. Let's go! Ah, tem que ser depois. Meu Deus, a Ningguang bate demais, véi. E aí, ó lá. Caralho, ela é braba. Ó lá o tanto que ela deu de dano. Ningguang Supremacy! Vamos embora. Vai, Ningguang! Toma ele! Eita, porra. Braba. Ah, braba. E agora? Tamurai, né? Primeiro. Nossa, faz tempo que eu não uso a Ningguang, hein? Ó, faz tempo que eu não uso a... A Yaka também. Tá vendo? Oh, esqueci de usar o Bennett. Que isso, matou tudo. Vamos lá, Ningguang Pyro. Pega a Ningguang Pyro aí. Meu Deus, onde você foi, minha filha? Tá longe, hein? Ah, não. Juntou. Junta! Ficou tudo separado. Caramba, belo ult, hein, Japeta. Nossa, que ult. Que ult bom, meu Deus. Onde você aprendeu a jogar? Esse ult foi maravilhoso. Caramba, tá difícil aqui. Não vai usar o Bennett. Só vou usar o Bennett na última. Me atrapalhando. Oh, esses bichos não ficam parados, velho. Tem que tomar no cu, vai flopar. Aí, não morre, velho. Meu Deus, A Yaka, mate. Aí, velho, não mata. Mata! Mata! Vai flopar! Quase! Uuuuh! Ufa! 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 Quase! Ufa! Ô, dano de queda. Ó, dano de queda não salvou. Vambora. É pra dar emoção. Nossa, é muito ruim, né? De usar ela. Vamos. Tem não, hein? Eu tô usando muito errado o ult, ó. Ah, também esse time tá foda, velho. Não é minha culpa, é culpa do time. Confia. Aleluia, um ult bom. Ué, tá trocando 10k só? O que que tá errado aqui? Tem alguma coisa errada aqui, velho. É que eu nolei os itens também, né? Tá parecendo que tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Puto o meu cross, e eu... Ai, moi! E aí? Não vai dar tempo. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Sim. Esse foi arredondado pra cima Hum, eu tô achando que foi também Na minha cabeça Tinha tudo das estrelas, hein Vambora, só mais uma Eu acho que o Pink ajuda nós, né, assim Tá, vamos lá então E agora? Pera aí, só um negócio Quando a vida do personagem menor que 50% Ataque aumenta É, mas nenhum aqui, ninguém depende De ataque, né, no caso ia ajudar na rida Um pouco, né, é, só que a Ningguang Não tá com menos de 50% da vida Vambora E aí E aí E aí Ninguang Suprema C846 E agora? Primeiro vai ser o Chiquinho, depois a Yaka, primeiro o Chiquinho, depois o Ben, depois a Yaka, né? É isso, né? Espero que dê certo. E agora? É, mas dá dano agora, senão não adianta nada. É quebrar duas vezes. Mata! Eu achei que ia quebrar duas vezes, essa merda. Vamos embora! Yaka Suprema C8! Ninguang Suprema C8! Contra tudo e contra todos! Contra todas as estatísticas! Ninguang Yaka de primeira! Fala dela! Essa Yaka tá com pouca recarga. Eu troquei, eu tive que trocar os itens dela, eu troquei os itens dela pra pegar mais recarga. Na verdade, agora eu acho que eu poderia ter feito dois dois ali, já que eu... É, sei lá! Ó, vou mostrar as comp aqui. Vamos ver se tinha alguma coisa buildada diferente aqui. Ninguang 79, barra 182, 124 de recarga, 1700 de ataque, oração perdida, R1. 2, pedra arcaica, 2, seminiscência. C6, 7811, Nahrida, 61010, C0, o memória, sonhos flutuantes, 834 de proficiência, 56, barra 149. Furina, full troop dourada, level 90, 35k de vida, 58, barra 234, 183 de recarga, esplendor das águas silenciosas, full troop dourada, vida, vida, dano. C3, 11013, Kukichinobu, 196, C2, funções douradas, chuva floral R5, 903 de proficiência. Esse time aqui tava tranquilo, tava todo mundo bem buildado, bem suave, vamos ver o outro. Aí o outro time era esse aqui, né, vamos ver. Ah, o Bennett tava 28k de vida, 230 de recarga, falcão, full ritual C6, 1713. A Yaka tá triple crawl, triple crawl C0, puera invernal, portadora da neblina, 1800 de ataque, 53 barras em 60, 122 de recarga. Ataque, dano cry, dano crit. Eu troquei alguns itens pra ela ter mais recarga aqui. Porque ela tava sozinha de cryo, né, aí ficou mais alta a taxa também. Ah, Chiquinho tá 1700 de ataque, level 90, 64 barras 150, 191 de recarga, sacrifício R5. O selo C6, 1111, nossa, o Chiquinho não tá com 13 aqui no ult. O status dele tá bom, hein, legal. E o caso, raça suprema, se level 90, 1015 de proficiência, 138 de recarga, juramento pela liberdade, full sombra verde. C0, 8, 9, 10. Tava tudo certinho, mano. Tudo certinho aqui. Tudo buildado certinho, ainda bem. Porque se não, acho que não passava... É, se não tivesse buildado certinho, não passava nem ferrando. Porque... Porque todas as salas eu passei no limite, né? Feito tudo no limite, né, mano? Bom, galera, então é isso. Esse foi o Abismo Express aí do Luizão BK mais uma. Rapidinho aí pra vocês. Espero que vocês tenham se divertido aí, né? Gostaram... Gostado aí das comps? Das comps diferenciadas. Então não se esquece de deixar o like se você gostou. Vou ficando por aqui. Tamo junto. Até a próxima. Valeu e fui! Parou! Fui!